Leva-te contigo o nome de Jesus o Salvador Este nome dá consolo, seja no lugar que for Nome bom do céu-fé, a esperança do povo Nome bom do céu-fé, a esperança do povo Este nome leva sempre para bem te defender Ele ama o teu alcance quando o mal te aparecer Nome bom do céu-fé, a esperança do povo 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 do povo nome bom doce a fé a esperança do povo